K-drama Forecasting Love and Weather Esse K-drama é de 2022 com 16 episódios, estrelado por Park Myung, Song Kang, Yeo Park e Yura. Neste K-drama conheceremos a rotina de trabalho do Serviço Nacional de Meteorologia da Coreia. Jin Han Kyung Park Myung é uma profissional super organizada, metódica e consequentemente fria. Ela acredita com toda a sua convicção que é preciso separar a vida pessoal da vida profissional, o que lhe acabou resultando em pouquíssimas amizades no trabalho. No escritório, ela trabalha com o desajeitado Lixion, que apesar de ter um K de 150, só consegue se importar com meteorologia. Han Kyung Jung é um cara bonito e com uma ótima lábia, uma característica que garantiu a ele a função de porta-voz da empresa. Cha Young Jin é uma repórter iniciante que, ao chegar na área de jornalismo, sonhava em apresentar notícias bombásticas, emocionantes ou conduzir investigações perigosas. Mas ela acabou sendo designada para editoria de meteorologia e lifestyle, uma função a qual ela precisará se acostumar. Nesse ambiente de trabalho, com uma rotina bem corrida e estressante, cheia de desafios e incertezas a qualquer hora do dia e da noite, as vidas vão se entrelaçando quase sem se perceber, seja na amizade ou no amor, sem contar os dramas pessoais de cada um que vamos acompanhando no decorrer do drama.